E hoje foi um dia histórico para o estado do Piauí, um dia histórico para o estado do Piauí, primeiro dia de vacinação contra a dengue aqui em Teresina e em outros municípios também. As vagas para as 540 doses foram preenchidas minutos depois da abertura do agendamento que foi feito ontem no site Vacina Teresina. Hoje foram vacinadas as pessoas que fizeram o agendamento, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A ação desse público é determinada de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde. Até o momento, foi registrado um aumento de 97,6% de casos confirmados de dengue em relação ao mesmo período do ano passado. São 8.807 casos considerados prováveis, que incluem casos de diagnóstico clínico contra 4.458 casos em 2023. Mais de 80% dos criadores no ambiente intradomiciliar e perdomiciliar. Essa é uma das razões. Uma outra provável razão seria um sorotipo 3 que pudesse estar circulando, que a gente ainda não confirmou, mas que já foi confirmado em vários estados brasileiros. Então, possivelmente, pode ser que ele esteja circulando também. Não conseguimos detectar. Detectamos os dois sorotipos que já vinham circulando, que é o 1 e o 2. Então, esta é uma outra razão. E a própria questão da sazonalidade, é o momento de muita água, muito depósito que vai acumular, o mosquito se reproduzindo, aumenta a população. E aí a mosquito fêmea fica louca, vai atrás do sangue do humano, que é para completar o seu processo de reprodução, para amadurecer seus ovos. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a CESAP, oito municípios do Piauí estão em surto de dengue. São eles, Currais, Bom Jesus, Flores do Piauí, São João do Piauí, Antônio Almeida, São Pedro, Bonfim e Angical. Para conter a doença, a CESAP encaminhou o bloqueio de transmissão de casos humanos com carro fumacê. A CESAP está monitorando diariamente todos os municípios, estamos dando suporte aos municípios que estão em surto. No momento, nós temos ainda uns oito municípios que já foram feitos a ação de bloqueio de transmissão de casos humanos com carro fumacê, principalmente na região de Urussuí, região de Floriano e região de Picos. Outra forma de combate à dengue é através da vacinação. Adolescentes de 10 a 14 anos já podem tomar a dose da Quedenga. No Piauí, o imunizante está disponível nas regiões Entre Rios, com sede em Teresina, e Chapada das Mangabeiras, com sede em Bom Jesus, que abrange em 54 municípios. O Estado recebeu 21 mil doses e em cima desse cálculo, esse total de 21 mil doses, nós reservamos 30% desse total para atender a região da Chapada das Mangabeiras e 70%, que é uma população maior, equitativamente dividindo, para a região Entre Rios. Somente jovens dessa faixa etária poderão tomar a vacina. De acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, a vacina é contraindicada para gestantes, mulheres em fase de amamentação, crianças menores de 4 anos, portadores de HIV, idosos com mais de 60 anos, pessoas com hipersensibilidade a substâncias ativas, vidibula, pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida. O esquema da vacinação contra a dengue é de duas doses, com intervalo de três meses. Na capital, é preciso agendar pelo site Vacina Teresina. No momento da vacinação, é necessário apresentar CPF ou cartão do SUS, documento de identificação, caderneta de vacina e um comprovante de endereço. Então tá aí, vamos ver aí como foi? Nós fomos até a UBS do Cristo Rei, Zona Sul de Teresina, onde hoje quem conseguiu agendar pelo Vacina Teresina, já foi tomar a vacina. Foi tomar a vacina, olha aí, a Quidenga, todo mundo aí, são os jovens de 10 a 14 anos, é o público prioritário pelo Ministério da Saúde. Então a Quidenga, que já começou a ser administrada, aplicada aqui em Teresina, e aí vão, a partir do momento que as doses forem chegando, vão abrindo novos agendamentos. Cada município é responsável por organizar e traçar estratégias para imunizar os seus adolescentes de 10 a 14 anos contra a dengue. Vamos dar uma olhada aí nessa cartela com relação aos números da dengue do nosso estado. Vacina contra a dengue, aqui no Piauí, 90,4% de casos, é um aumento de 90% de casos confirmados de dengue no Piauí. Onde esses 90%? 7.815 casos confirmados já temos agora no ano de 2024, se comparado com o mesmo período do ano de 2023. Em 2023, nesse período, nós estávamos, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, com 4.099 casos. Agora, em 2024, com esse acréscimo, nós estamos aí já com 7.815 casos. 8.815 casos.